2 segundos, pelo amor de Deus Não tinha faltado, Abel? Nem o danco, PC da... Positivo O que acontece? Morre faltando 2 segundos Vai, vai estar ali Quem é esse cara que votou Dano mais? É o melhor do Dano, cara Que? Ó o Russinho, goirão Russinho, melhor do Dano, velho Ô, peraí, ô Dano Cadê o que eu vim? Meu Deus Meu Deus Os caras começaram a rir Ah, mas Uau, se você quiser recorde, velho, você põe na tag aí que eu dou tudo Não, calma aí Não, calma aí Nossa, Alves Tô de cenário, sério É assim que você tá de uma vida Verdade, mano Para, para, cabeça... Dão aqui, cabeça de fogo, meu Vai embora, velho Meu Deus, matou meu amigo baiano, velho Soltar Pô, matou o baiano, velho E aí E aí Caralho E aí E aí E aí Fica até a sala aqui E aí 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 Saiu o dançar, bíblia. Ô, Lucinha, você vai torneiro? Não, 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 tá. Vai ser parte? Parte? Vai, vai. Vai ser só uma parte moda. Caralho, tá dançando meu nome, não? Eu tenho que falar da minha vida rapida. O resto do dinheiro fica comprando maconha, né? Tô jogando logo, Álvaro. Tá jogando logo, Álvaro? Tá jogando logo, tá ligado, ele tava. Tá jogando logo, Álvaro. Ele tava, ele tava, ele tava. Ele e o Master. Ele e o Master. Não tem que nem logo aí, mano. Olha o canal, os caras tá mandando pinte na calda, teu nome, Álvaro. Beijinho, mano, tudo na hora, ó. Tá gente pra caralho, viado. Ó, amigo, amigo! E aí E aí Bora rapaziada E aí 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 E ela vai, e ela vai E ela vai, e ela vai Comprar a casa e é mole, quero ver comprar material do Davi, filho Com a data gelata, duvido É isso, não é a data gelata não, Fred mesmo Fred, Fred 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 Da terra Caraca Que é tudo É, botou balbávia Opa Descrescente, isso é engraçado Não é louco não, manda aqui Caraca, já pode entrar na sala já? Já, a sala é a primeira vez, cara Pessoal É, botou balbávia Bebeira, ele falou até Olá, Drô, olá, olá mano Sai Caraca Olha a boca Ô, niga, cadê você pra me matar em você? Aqui, aqui Claro que não, né cara, caralho Quero pegar boa, noz Quero pegar boa, noz Tá valendo esse tremendo Ô, Caio, ô, Caio O que, o que? Só aqui, velho, tô aqui Só aqui, velho, tô aqui Cadu Peraí Quero não fazer time, mano Tô aqui, pô Sou forehead E aí, Caio? Com você, mano Meu Deus Com você, mano Fala, mano Alguém sabe a história que a gente tá valendo? Não Pode ficar não E acabou de falar que vai ser na próxima E aí, meu Deus Meu Deus Meu Deus Ainda bem que vale tudo, velho Toma essa aí, viado Será que aquele vídeo do Adriano vai ser psíquico? Ai, caralho Caralho Caralho, é muito bom, hein, velho Gui do céu Caralho, Gui Entra aí, entra Entra aí no metade aí, Gui Tô, eu mandei 10k Rapidão Tô aqui já, urso Tô indo aí, rapidão Quem tá dando? O que é isso? Meu Deus, mano Meu Deus, mano Como é que tu tu? É, é Primeiro, mais claro Primeiro, primeiro Primeiro É a palavra, mano Obrigado Para de matar, Caio Caralho Tá valendo, não Ficou certo Pode Tá valendo não, não Porra Caralho Caralho Meu Deus, caralho Tudo? Tudo, tudo Eu vou duelando disso Tinha equipe, Dan Tinha equipe, Dan Tinha equipe, Dan Táieves Vai entrar lá, vai entrar lá Vai entrar lá Vai entrar lá Vai entrar Vai entrar Vai Mad, moleque Vou ficar na minha esquerda E aí, mano, vem. Alguém aqui com o meu time. Olha lá, Caio, dor aqui embaixo, cara. Aqui. Aqui, ó. E tá com a rede em mim, vou banheiro, tá avisado. Isso aqui é tudo, você? Dois, soldado. Soldado, dois aqui na direita, soldado. O que que você quer aqui, Caio? O que que você quer aqui, Caio? O que é o time, olha? Pega tudo aí, pega tudo aqui, ó. E aí não tem não vou falar não tem nada não tem nada é cheio de lega é ele larga e vai chorar tá falando assim quente é é o Tariq é o negócio de treinar é 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.